Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Rodrigo e hoje nós vamos falar um pouquinho do framing e do reframing nessa nossa pequena série sobre jogo da interpretação. O que são frames? Os frames são modelos cognitivos, situacionais, baseados na experiência. Ou seja, eles são esquemas mentais gravados nos neurônios. Por cognitivo, a gente entende aquisição de conhecimento. Então, eles são modelos de aquisição de conhecimento, baseados na experiência. O frame também é um sistema de conceitos, certo? Esses modelos cognitivos são sistemas de conceitos relacionados entre si. Por exemplo, quando eu falo cadeira, mesa, garçom, bandeja, cardápio, comida, conta, pagamento, eu estou citando vários conceitos, várias noções que quando elas se relacionam entre si, eu chego à conclusão de que estou falando de um restaurante. Restaurante, então, é um exemplo de frame. Se, por exemplo, eu retirasse desse frame restaurante o elemento garçom, deixaria de ser um restaurante à la carte, para ser um restaurante self-service, em que você se serve. E aí, a minha aquisição de conhecimento em relação aos tipos de restaurante vão estar sempre ligadas a esse frame, a esse sistema de conceitos. Se eu retirar um elemento, colocar outro, então vai ser nesse sentido. A nossa aquisição de conhecimento é baseada, segundo a linguística cognitiva, nesses modelos cognitivos, né? E algumas outras formas de categorização também. Os frames, muitas vezes, são chamados em inglês também de scenarios ou scripts. Scripts, a gente lembra, traduzindo, seria o roteiro. Vamos pensar no roteiro de um filme, que cada pessoa fala, em que situação, tem uma organização ali por trás. Eles são operados fisicamente, como eu já tinha falado, nos nossos circuitos neurais, e tem uma ligação forte com as regiões emocionais do cérebro. Daí, alguns frames poderem evocar, fazer a gente sentir emoções, dependendo da situação. Os frames, eles vão organizar, estruturar o significado das palavras. E as palavras, por sua vez, evocam os frames. Então, a gente entende cardápio, a palavra cardápio, na sua relação com os outros elementos do frame restaurante. Então, a gente entende cardápio na sua relação com o frame restaurante. Mas, quando a gente fala cardápio, a gente lembra do restaurante, certo? Então, o significado de cardápio depende de conhecermos o frame restaurante. E, quando falamos a palavra cardápio, nós nos lembramos do restaurante. Existem dois tipos de frame. Frames que organizam a nossa compreensão do mundo e frames que organizam a nossa compreensão da interação, da comunicação. Por exemplo, do diálogo. Quando eu deixo de falar frame em inglês para falar framing com ING, nesse caso, eu me refiro ao processo de utilização dos frames. Enquanto o frame é um quadro, uma moldura, frame seria um enquadramento ou um enquadre. As palavras, de acordo com Fillmore, representam categorizações da experiência. Para a linguística cognitiva, o frame não é simplesmente biológico. O frame é formado com as nossas experiências no dia a dia. Então, nós temos as estruturas de experiência. Ou seja, aquilo que está socialmente instituído. Os frames vão ser montados, esquematizados nos nossos neurônios, nos nossos sistemas neurais, de acordo com o contexto, com a cultura, com as estruturas sociais em que vivemos. Nessa perspectiva dos frames, interpretar um texto é, em boa parte, compreender, entender, interpretar em que atividade o falante, por exemplo, estava engajado quando ele usou, utilizou aquela palavra. No entanto, muitas vezes, podemos considerar que o framing de alguém, de algum evento, de alguma situação, de alguma coisa, é injusto ou incompatível por algum motivo. Daí já entra a situação, aliás, o jogo de poder. Você acha que a categorização, porque os frames vão nos ajudar a categorizar as coisas, que, inclusive, é uma das habilidades dos seres humanos. Categorizar. Uma coisa própria do ser humano. Categorizar com maior complexidade. Nós temos aí um frame que está categorizando alguém de uma forma injusta. Nós queremos intervir, nós podemos ou negar o frame, ou recorrer a outro frame. Certo? Daí nós temos a ideia do reframing. Então, o reframing é a habilidade de sair de determinado frame, de determinado enquadre, de modo a perceber algo de forma diferente. É possível que negar um frame não seja tão eficaz quanto evocar outros frames, para você mudar a perspectiva de compreensão sobre alguma coisa. A mudança de frame ou reframing, ele pode vir por meio da mudança de ênfase de alguma coisa. Nós temos aquela comparação já antiga, muito famosa, por exemplo, de um grupo paramilitar, um grupo armado. Para alguns, esse grupo pode ser considerado um grupo terrorista, e para outros, um grupo de guerreiros da liberdade. Talvez, aqueles que acham que se trata de um grupo terrorista, estejam dando ênfase ao modus operandi deles. Como eles conseguem aquilo que estão reivindicando, talvez por modo violento, de forma a prejudicar, a alcançar negativamente pessoas inocentes, não envolvidas. E para aqueles que os consideram guerreiros da liberdade, eles podem estar dando ênfase àquilo que eles reivindicam. Por que eles estão reivindicando? Então, uma mudança de ênfase pode ser suficiente para nos permitir um reenquadramento, ou seja, o reframing de alguma coisa, de alguma pessoa, de algum grupo. E com esse reframing, nós podemos recategorizar. Quando nós recategorizamos, por meio do reframing, nós estamos estabelecendo outras conexões históricas. Se o mesmo grupo paramilitar for considerado um grupo de guerreiros da liberdade, eu vou me lembrar, ao falar sobre eles, de processos de independência de um país, ou da abolição do regime escravagista, se ele for recategorizado por outra pessoa enquanto grupo terrorista, eu já vou me lembrar do 11 de setembro, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, e assim por diante. Vamos aqui a dois exemplos. Nós temos esse cartaz publicitário, e no cartaz publicitário, nós vemos quatro molduras, da esquerda para a direita, nós temos na esquerda, o primeiro, o casal, uma foto preta e branca, provavelmente em seu dia de casamento, ela está com um buquê, um vestido branco, de noiva, nós temos no segundo, um tom de sepe, eles devem estar fazendo uma viagem, ou algo do tipo, possivelmente, nós temos outra foto deles, mais recente, uma moldura prateada, quem sabe, remetendo aos 25 anos de casamento, borda de prata, e finalmente a foto mais recente, é a última, da direita. Percebemos que ele envelhece, fica bem velhinho, e ela não envelhece nada, só mudam as roupas, estão sempre seguindo a moda. A propaganda é sobre um creme hidratante, esse skin care, cuidado com a pele, tratamento da pele, skin de pele, care de cuidado, é um anti-aging, anti-envelhecimento, então a gente vê que ela usou, não envelheceu, ele não usou, envelheceu, nenhum problema com isso, é uma brincadeira, talvez até saudável, só que, atentando para a palavra, anti-aging, anti-envelhecimento, nessa conjuntura de cosméticos, e saúde, aquilo que a gente associa com anti, geralmente não é uma coisa boa, antivírus, mais para a área de saúde, antibacteriano, por exemplo, então é possível ter ou provocar, uma atitude negativa em relação ao envelhecimento, em algumas pessoas, essa categorização, para muitos, vai ser uma categorização injusta, da idade enquanto envelhecimento, talvez, como forma de protesto, alguém queira, em vez de só, apenas negar, fazer um outro cartaz, associando a velhice, ao ser idoso, não coisas negativas, mas sim, acúmulo de experiências, histórias boas para contar, sabedoria elevada, já nessa canção, de Toby Mac, nós temos, que é um rapper, cristão, norte-americano, nós temos, Rich, que é rico, e duas categorizações, nós temos a categorização, o framing convencional, que é uma pessoa, que é guiada, pelo sucesso, por bons resultados, que sonha, e pode alcançar, que, que tenta alcançar, as estrelas, ou seja, posições elevadas, e que tem dinheiro mesmo, e nós temos a pessoa, que é, aqui, rica de amor, rolling deep, fica andando, em grupos grandes, carregados, cheios de amigos, e família, então, Rich, é recategorizado, enquanto uma pessoa, cheia de sucesso, cheia de dinheiro, para uma pessoa, cheia de amigos, de família, e de amor, essa é a ideia, da recategorização, certo, que é muito, boa, para você, não apenas, compreender um texto, mas interpretá-lo, quando você for também, escrever a redação, depois de considerar um texto, você pode, atentar, para como, tal pessoa, tal evento, é categorizado, e oferecer, uma nova perspectiva, de compreensão, dessa mesma coisa, desse mesmo evento, dessa mesma pessoa, por meio da, recategorização, do reframing, queridos, muito obrigado, pela atenção, aqui estão, nossas referências, em caso, de dúvidas, é só deixar, o comentário, no chat, e para o pessoal, do Ligadíssimos no Enem, dar um retorno, no WhatsApp, muito obrigado, e até a próxima.